É o CH do B.O. Eita, é o CH da Z.O. Problema é B.O. Tá vendo o bicho? Manda pra elas O clima tá mó paz, é final de semana, chame ela pra desandar Tô indeciso, se levo pra boa viagem, ou ilha de Tamaracá Chacoalhando a rapita na água, batendo a polpinha pra lá e pra cá Chacoalhando a rapita na água, batendo a polpinha pra lá e pra cá Rebola, trava, corte, é cá, desliza, quando joga a bunda acaba corre a vida Rebola, trava, corte, é cá, desliza, uma no um beck vivendo a vida Rebola, trava, corte, é cá, desliza, quando joga a bunda acaba corre a vida Rebola, trava, corte, é cá, desliza, uma no um beck vivendo a vida E vai, e vai, e vai fumando o beck E vai curtindo a brisa E vai sentando em cima da minha vida E vai fumando o beck E vai curtindo a brisa E vai sentando em cima da minha pica Bebe no beat, solta o grave e vai O, 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 o clima tá mó paz É final de semana, chame ela pra desanar Tô indeciso, se levo pra boa viagem Ou ilha de Itamaracá Chacoalhando a rapita na água Batendo a polpinha pra lá e pra cá Rebola, trava, quadra, desliza Quando joga bunda, acaba com a minha vida Rebola, trava, quadra, desliza Um mano, um beck, vivendo a vida Rebola, trava, quadra, quadra, desliza Quando joga bunda, acaba com a minha vida Rebola, trava, quadra, quadra, desliza Um mano, um beck, vivendo a vida E vai, e vai, e vai fumando o beck E vai curtindo a brisa E vai sentando em cima da minha vida E vai sentando em cima da minha vida Leve no bich E solta o grave, vai PH Produtor Acessem agora no YouTube DJ Augusto e DJ Tiago de Paratybe